Por onde eu andei, vivia procurando você Nunca me cansarei, minha vida pertencia a você Ora que o meu amor me escute, por favor, sempre te esperei Ora que o meu amor me escute, por favor, sempre te amarei Nunca te esquecerei Sempre te amarei Venha e venha e ser Música Por onde eu andei Vivi aprofundando você Nunca me cansarei Minha vida pertence a você Olha que meu amor Me escute por favor Sempre te esperei Olha que meu amor Me escute por favor Sempre te amarei Nunca te esquecerei Sempre te amarei Venha me pertencer Volte por favor Volte por favor A CIDADE NO BRASIL